E aí galera, aqui é a Carol da FGTEC e hoje temos mais um teclado mecânico. E dessa vez é o da ASUS, em Strict, Tactic, Pro. Esse teclado, ele tem as teclas Cherry MX, esse em especial tem a tecla azul, mas ainda é possível encontrar no mercado a tecla preta, a vermelha e a marrom. Como vocês podem ver aqui. Vamos dar uma brisoela na caixa antes de abrir ela. Como vocês podem ver aqui, todas as teclas são mecânicas. Pra aumento de precisão, ele tem o WANKEY ROLOVER. Esse teclado tem 21 teclas pra macro, sendo que dessas 21, 13 são teclas exclusivas pra macro e as outras 8 são atalhos do F1 ao F8. Ele é um plug and play, ele tem o modo Software Mode e o Hardware Mode. Parece que ele vai ter 4 MB pra guardar dentro dele as configurações que a gente faz por software. Então a gente poderia levar esse teclado pra casa do nosso amigo e continuar usando as macros e as configurações do jeito que a gente tinha feito na nossa casa. Teoricamente, onde a gente teria o software já instalado e configurado. Agora vamos pra este lado da Kátia. Ele vai ter teclas multimídias aqui, uma tecla pra gravação das macros, on the fly, aí sem utilização do software, direto no teclado. Aqui a gente pode ver 10 teclas exclusivas pra macro e aqui embaixo, embaixo do espaço, mais 3. Aí do F1 ao F8 a gente vai ter as restantes. Acima dos Fs ele vai ter umas luzinhas pra gente saber em qual profile que a gente tá no momento. Ah, uma informação relevante também é que ele não tem o cedilho, ele tem o padrão internacional. Vamos pra um boxe então. No pacotinho então a gente vai ter mais 4 teclas. Elas podem ser quaisquer teclas, porque não tem nada escrito. Não tem nada nessas teclas. Esse é aquele momento que vocês fingem que tá tudo certo, que eu não mudei de roupa e que hoje não é um outro dia. Como eu comentei antes, todas as teclas dele são mecânicas e o ciclo dele é de 50 milhões de combinações de teclas. Aqui a gente tem essas 10 teclas exclusivas pra macro. Ao lado do espaço, pra gente usar com o polegar, a gente tem mais 3 botões pra macro. E aqui do F1 ao F8 a gente tem as últimas teclas de macro, só que essas aqui não são exclusivas. Pra gente acessar a função macro das teclas F1 ao F8, a gente tem o modo macro, que a gente vai ativar o modo macro com o FN, com o FN F11. E a gente tem esse LED indicador nos informando se o modo macro tá ligado ou desligado. O FN F12 a gente tem o modo game. A gente pode fazer a alteração on the fly dos profiles, sendo no máximo 3 profiles, né? Pelo FN Print Screen, que a gente vai pro profile 1. FN Screen Walk pro profile 2. E o FN Pause Break pro profile 3. Os recursos de iluminação desse teclado são bem limitados. A gente faz a alteração da iluminação pelo teclado, exclusivamente pelo teclado. Não existe nada relacionado à iluminação pelo software. E a gente altera entre os efeitos usando FN8 e FN2. Aqui como vocês podem ver tem uma setinha pra baixo e aqui tem uma setinha pra cima. No momento o LED tá desligado, FN8, que é com a setinha pra cima, a gente vai ligar o LED com uma luz baixa. Aí a gente aumenta um pouco a potência dela. Aumenta mais um pouquinho. E aqui a gente tem o efeito respiração ou pulsante, como vocês preferem chamar. E aí a gente não tem mais nada a partir disso. Então esse aqui é o modo em que o teclado fica mais iluminado. E como vocês conseguem ver, eu espero que vocês estejam conseguindo ver, qualquer coisa altera na edição. A gente tem em algumas teclas, a gente tem mais de uma opção por tecla. Então, por exemplo, nessas teclas aqui, F1 ao F8, a gente tem a informação do F e embaixo a gente tem a informação de qual macro que essa tecla representa. E o LED não consegue cobrir toda a tecla, então a gente consegue ver com clareza apenas o F1. Até o Enter a gente vê com nitidez onde que tá o LED, que ele tá bem no centro. Aí o início e o final da palavra a gente não tem a iluminação. Na parte aqui de macro record, a gente tem só o alt iluminado, todo o resto da tecla fica sem iluminação. Esse teclado tem anti-ghosting, mas esse anti-ghosting tem que ser ativado. Agora, nesse momento, ele é um teclado normal, ele não reconhece todas as teclas que vão ser clicadas se forem pressionadas ao mesmo tempo. A gente ativa o anti-ghosting usando o FN, PGA, e a gente vai ter esse LED indicador aqui, dizendo que agora sim, podemos jogar, podemos clicar e pressionar todas as teclas ao mesmo tempo, que sim, o teclado vai reconhecer. Uma função bem interessante desse teclado é que ele tem o modo hardware e o modo software. Ele tem uma memória interna que ele guarda as informações de macro e perfil. Aí pelo software a gente ativa o hard mode e todas as informações já ficam no teclado. A gente não precisa do software, caso a gente vá usar o teclado em algum outro computador. Nesse canto do teclado a gente tem as opções das teclas multimídias. Acho que todas são reconhecíveis, só isso aqui que eu fiquei na dúvida do que seria. Isso aqui é o volume. Então aqui a gente diminui o volume e assim a gente aumenta o volume. Simples, bem. Achei bonitinho, ficou legal. A gente pode criar vários profiles pelo software. No teclado a gente pode trocar entre 3 profiles de forma rápida, mas pelo software a gente pode fazer uma criação de mais profiles. Seguindo a lógica então de profiles que a gente pode acessar pelo teclado, cada profile vai ter 21 macros, 21 opções de macros. A gente pode acessar até 3 profiles on the fly, só clicando. Então de forma rápida a gente pode acessar 63 macros por vez. Uma coisa que às vezes é interessante saber é o quanto de ruído que esse teclado produz. Então essa é a terceira vez que eu mudo de roupa para gravar esse vídeo. E novamente a gente vai fingir que eu não mudei de roupa, que hoje não é outro dia e vamos falar sobre o software dessa vez. Eu tive alguns problemas para entender esse software. Então desculpa pela nubícia se você tem algum teclado mecânico, já tem experiência e saberia fazer. Eu não sabia e tive que fazer uma longa pesquisa que incluiu contactar a Asus. Eles me deram algumas dicas, mas ainda não resolveram o problema. E por fim eu descobri como que devia ser feito, como que eu devia fazer e eu vou mostrar para vocês. No software então a gente tem basicamente a imagem do teclado, a marcação de onde está cada macro e a marcação também das 3 teclas que fazem a troca dos perfis. A gente tem o modo hardware e o modo software e tem essa função que é macro cover. Essa função eu não encontrei nos manuais, mas eu encontrei um fórum da Asus. E pelo que eles responderam lá no fórum, essa função no software vai desligar as teclas do M1 ao M10. Então a princípio a gente desativaria essas teclas usando essa função do macro cover. A gente tem o modo hardware, onde o teclado vai trabalhar com as configurações salvas nele, sem o auxílio do software. E a gente tem o software mode. A gente tem alguns meios de fazer a gravação da macro, a gente pode fazer pelo software ou pelo teclado. Vou mostrar para vocês primeiro o software, depois a gente dá uma olhadinha de como que a gente faz pelo teclado. Aqui eu já estava testando, vamos criar uma nova macro. Vamos criar uma macro testando. Para a gente fazer a alteração do nome, que como vocês podem ver, essa macro está como o macro 1. Para a gente fazer a alteração do nome, a gente dá um enter, que aí ele faz todo um update e troca o nome da macro. Como eu não coloquei delay, ele não salvou o meu delay. Que no caso, se a gente optar por fazer. Aí aqui ele salvou todo o delay, todo o tempo que eu demorei entre uma tecla e outra. Vamos atribuir então a... Vamos atribuir então ao M13 que fica do lado do espaço. Aí agora vamos fazer o teste. Esse está com delay. E esse aqui é o teste sem delay. Então ele salva com delay e sem delay. Quando a gente vai atribuir uma macro a alguma tecla, a gente vai na opção de macro. A gente atribui uma macro. Aí a gente escolhe uma dentro das listadas. E a gente escolhe qual vai ser a frequência de repetição dessa macro. Agora, vamos fazer um teste do macro cover. Sem o macro cover, a M1 está aparecendo isso. Essa é a macro da M1. Com o macro cover, a M1 não funciona. Então, o macro cover, ele vai desligar esse painel do M1 ao M10. Ele vai fazer ele não funcionar. Ou seja, para usar o M1 ao M10, essa função tem que estar desligada. Agora vamos fazer a gravação pelo teclado. Então, gente, como vocês podem ver, a gente tem essa função macro record aqui do lado. É só a gente apertar FN e o Alt. E esse ledzinho aqui vai ligar. Esse é o momento que a gente digita o que a gente quer. E a gente aperta Alt, FN. Aí a gente aperta FN, macro record de novo. Esse led aqui vai começar a piscar. Nesse momento, a gente pressiona a tecla de macro que a gente quer que receba essa macro. E aqui a gente tem o registro no software da macro que a gente criou pelo teclado, informando que é o perfil 1 e que essa macro foi definida para a tecla 9. Ou seja, quando a gente faz a gravação da macro pelo teclado, é assim que a gente vai encontrar essa macro nos registros do software. Caso a gente queira atribuir essa macro que a gente criou pelo teclado a alguma outra tecla ou algum outro perfil, como que a gente vai encontrar essa macro no registro do software. A gente vai ter o P, número do perfil, macro, o número da tecla macro que a gente atribuiu essa macro. Macros criadas pelo macro record do teclado só vão registrar teclas do teclado, não registram o mouse. E então, para que serve o hardware mode? Para a gente usar o hardware mode, a gente seleciona ele e manda salvar. Assim, ele vai passar as informações que estão no software, as configurações do software e vão passar para o teclado. A partir daí, a gente não precisa mais do software instalado, a gente pode desinstalar, pode usar outro computador, e as configurações todas estão no teclado. Caso a gente queira fazer a gravação de alguma macro pelo teclado, estando no hardware mode, a gente não vai ter nenhum registro dessa macro no software. Porque no hardware mode, o teclado não lê nem grava no software, ele não tem esse vínculo de informação vindo e indo. Para a gente fazer a gravação pelo teclado e ter o registro no software, a gente precisa ter o software instalado e o teclado precisa estar no software mode. Dessa forma, a gente pode sim fazer todas as gravações de macro pelo teclado e cada uma dessas macros vai ter o seu registro dentro do software. No software mode, a gente tem uma quantidade infinita de perfis que a gente pode criar. Agora, no hardware mode, a gente tem um limite de três perfis, que é a quantidade de perfis que a gente consegue fazer alternância on the fly direto pelo teclado. Ou seja, quando você levar seu tecladinho para a casa do seu amiguinho, você terá apenas três perfis. Não, mas é isso, gente. Esse software tem uma interface bem fácil de usar. É só tomar cuidado com a questão do hardware mode, software mode e do macro cover. Mas essas questões já foram esclarecidas. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse produto, podem deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde. Pode complementar também com alguma dica de review, unboxing ou gameplay. E se você gostou desse vídeo, não sai sem dar like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Principalmente com aqueles que estão precisando fazer um lap dos seus periféricos. E é isso aí, gente. Eu me fui. Até a próxima. Pum! Pum!